Desde que se profissionalizou em 1994, o Ipiranga fez campanhas variadas no futebol de Pernambuco, mas nunca havia montado um time tendo como mestre, assim, um craque. E desse ano aconteceu isso. Nessa temporada 2010, o Ipiranga contou com a presença de Rosenbric, Palmeiras, São Caetano, Santa Cruz, Esporte, e chegou a vez do Ipiranga. Rosenbric chegou em Santa Cruz sob os olhares atentos de toda a crônica esportiva pernambucana e também do torcedor do estado de Pernambuco. E muitos se perguntavam, Rosenbric dará certo no Ipiranga? O que irá acontecer com Rosenbric? Esta era a pergunta da crônica esportiva pernambucana. Estamos aqui com Rosenbric e Rosenbric no Ipiranga. Qual a avaliação dessa tua vinda para o Ipiranga, Rossi? Graças a Deus, primeiramente, eu acho que pelo convite que eu tive em poder jogar um time como o Ipiranga, não desmerecendo os outros times que me fizeram, que me fez o convite e o que deu certo para mim foi o Ipiranga. Então, para mim, foi uma coisa, assim, totalmente diferente, porque muitas pessoas não queriam acreditar mais no Rosenbric e eu fiz por onde todo mundo acreditar, graças a Deus. E no início do seu trabalho no Ipiranga, havia aquela desconfiança. Rosenbric irá cumprir suas funções e você foi o primeiro a chegar, o último a sair, participou de todos os coletivos e cumpriu sua parte profissional. Qual o sentimento do dever cumprir em relação a esta questão, Rossi? Para mim, particularmente, é uma maravilha. Em termos de, como até quando eu cheguei aqui, eu tive uma conversa com o presidente e falei que muitas vezes a gente é defamado sem as pessoas conviver com a gente. Então, é fácil demais eu falar de qualquer uma pessoa hoje, dizer que uma pessoa é um traficante, por exemplo, qualquer coisa que seja de mal, você defamar uma pessoa hoje é fácil. Agora, você colocar essa pessoa lá em cima é difícil. Você colocar as coisas boas que essa pessoa faz é muito difícil. É difícil você ver isso. Então, foi um prazer para mim em termos de tudo, porque eu quis provar quem sou eu aqui em Santa Cruz do Cabareme. Quis provar e quis provar que a gente não desaprende a jogar bola. Então, eu vim para aqui com esse pensamento, vim para aqui para mostrar, vim para aqui para jogar e não vim para aqui para conhecer a cidade. Vim aqui para trabalhar e foi o que eu fiz. De início, sob o comando de Rubens Monteiro, Rosenbrick e alguns companheiros trouxeram aquela grande expectativa de um bom campeonato. Como é que foi o convívio, Rose, com esse grupo do Ipiranga? Maravilhoso em termos de jogadores, né? A gente vê os jogadores todos querendo mostrar o seu melhor, todos querendo fazer um bom campeonato, porque você sabe que fora o campeonato pernambucano, só tem um paulista, em termos de que você aparece para todos os times querem te contratar. E eu acho que aqui é um time que dá um bom em termos de tudo para você querer jogar, em termos de que você querer trabalhar mais forte, em termos de que você querer mostrar o seu trabalho acima de todos. Então, aqui é um time que, mesmo sendo, como todo mundo fala, pequeno, mais paga teu salário em dia, deixa tu fazer teus compromissos certinho. Então, fora isso, a gente só... foi o que a gente teve que fazer. Foi trabalhar bem, foi se dedicar ao máximo para poder conseguir chegar entre os quatro. Mas a gente não conseguiu, mas, particularmente, eu estou feliz porque eu trabalhei forte, mostrei quem sou eu e o mais importante é que eu estou dando sequência à minha carreira. e aqui você teve a oportunidade de ser mais pai, mais presente, até porque é uma cidade pequena, né? Então, você teve aquela oportunidade de conviver melhor com a tua esposa, teu filho. Como é que foi esse lado familiar em Santa Cruz? Com certeza foi, mais uma vez, maravilhoso na minha vida, porque eu não sabia o que era isso, em termos de querer ir buscar meu filho no colégio, em querer levar ele para casa, ele estar ao meu lado na hora do meu lanche, em sair nossa rascareia com a minha esposa. Então, eu acho que tudo muda, né? Na vida da gente. Há três anos atrás, eu não fazia isso. Há três anos atrás, eu prestava mais atenção só em mim e no meu trabalho, que era jogar, era quando acabava o jogo ir para casa ou então ficar com os amigos. Mas, muitas vezes, é melhor você estar ao lado da sua mulher e seu filho, porque é aquela, essas duas pessoas na minha vida que eu posso estar mal amanhã, mas elas vão estar ao meu lado. Eu posso estar bem amanhã, eles vão estar ao meu lado de qualquer forma. Então, sempre os dois vão estar torcendo por mim. É uma maravilha quando eu chego em casa e meu filho pergunta, pai, eu ferro hoje? Pai, o rapaz deu um baque em você. Então, para mim, isso tudo é uma alegria, isso é tudo uma vida nova para mim. É, como até o Neko falou, é o Rosenbrick 2010. Então, coloquei isso na minha cabeça. Eu sou o melhor, eu quero ser o melhor mais para frente. Eu hoje, particularmente, eu quero conseguir mais coisas na minha vida. E meu objetivo é esse. Para o time que eu estou indo, quero chegar lá e não quero também conhecer a cidade. Quero chegar para jogar, quero ser o melhor na minha situação em termos de tudo. Então, sempre respeitando meus amigos, que estão ao meu lado. Sempre, de tudo, eu quero ser o melhor. Agora, eu não quero passar por cima de ninguém. E a cidade de Santa Cruz de Capabari Rose, o que representou para você o convívio com as pessoas, com os populares, com o torcedor? É diferente demais, né, cara? Porque, antes de vir para cá, eu passei por grandes times. Como o Esporte, Santa Cruz, São Caetano, Palmeiras. Mas isso não importa. O que importa é que, hoje, o meu time que eu jogo é o Ipiranga. Então, em termos de diferença, tem muita. Porque a cidade de Santa Cruz, a gente convive com os torcedores. Se a gente está lanchando, o torcedor chega a pé do autógrafo, uma foto. E a gente tem que ser totalmente diferente de uma cidade grande. Então, eu acho que foi bom para mim, porque eu convivi com o calor dos torcedores. Quando eu entrava em campo, a gente já entrava sabendo que ia haver aquela pressão dos torcedores para a gente ganhar. Quando a gente ganha, a cidade parece que muda o jeito das pessoas falarem com a gente, o jeito das pessoas tratarem. Mas quando perde, as pessoas já olham de banda. Mas é assim mesmo. Eu acho que é uma cidade que quer ver seu time ser vencedor. E através disso, quando a gente entrava em campo, a gente entrava em campo para dar tudo de si, para sempre conseguir a vitória. Mas não é toda vez que a gente quer que a vitória venha para a gente. O que foi que faltou ao time do Ipiranga, Rússio? Eu acho que o começo do campeonato da gente foi totalmente diferente do jeito que a gente mesmo, os jogadores, pensavam. Em termos da parte física, a gente tinha um grande treinador, mas o campo que não tinha, o lugar adequado para fazer os testes físicos, para fazer a parte física certa da gente. Então, eu hoje, particularmente, eu não estou culpando ninguém. A gente tem que se culpar. Eu mesmo me culpo, porque eu poderia dar mais. Eu poderia dar um algo a mais. Todos os jogadores poderiam dar um algo a mais. Porque a gente dando algo a mais, a gente poderia ter conseguido, mesmo não estando bem fisicamente, mas a gente poderia ter conseguido aquelas vitórias. Mas ela não veio. Porque também, no outro lado, tem 11 jogadores que querem vencer, querem buscar seu espaço. Então, eu acho que, particularmente, se Deus quiser, para o ano, que faça mais essa preparação física totalmente diferente desse ano. É um time que, no ano passado, queria cair. Esse ano, estava brigando para entrar entre os quatro. Então, melhorou muito. Melhorou. Mas pode chegar, igualmente, ao central. Chegou entre os quatro. Você já esteve do outro lado, no Santa, no Esporte. De repente, estava no Ipiranga. Como foi encarar esses times da capital e acabar, definitivamente, com aquele conceito de que não é o pequeno quanto o grande. Hoje, o futebol está muito de forma igual, né? Com certeza. Eu me lembro quando eu estava no Santa Cruz, em 2007. Porque eu joguei até 2008, no Santa Cruz. Quando a gente vinha jogar com o Ipiranga, a gente já vinha ciente que a gente poderia perder o jogo. A gente, o jogador, falava para a gente, poxa, os caras são chatos. Os caras têm uma saúde e parece que o café deles é milho. Nem cuscuz, é milho. Milho para ração de cavalo mesmo. Então, a gente sentia o jeito que os caras jogavam. Então, eu acho que hoje não existe mais isso de você falar assim que existe time pequeno. Existe sim. A gente sabe que existe. A gente sabe que, se caso você dá uma sequência de vitória, aquele time grande já começa a te respeitar. Então, eu acho que o Ipiranga tem esse time, tem essas condições e não é um time pequeno. Porque eu não me acho um jogador de time pequeno, eu não me acho um jogador de time grande. Então, o Ipiranga tem que se achar um time grande. Os jogadores que chegam no Ipiranga tem que se achar um jogador de time grande. Eu mesmo, jogando no Ipiranga hoje, eu sou jogador de time grande. Não importa se eu estou jogando no Ipiranga. Mas eu sou jogador de time grande, não importa se eu estou jogando aqui. Não importa se eu ia continuar aqui, se fosse numa quarta divisão. E eu tivesse contrato com o Ipiranga até o final do ano. Pagando meu salário, velho, o que importa. Então, estou jogando num time grande. Hoje, o Ipiranga para mim é um time grande, é um time de chegada. Apenas que aconteceu alguns detalhes que a gente não pôde ficar entre os quatro. E em relação à crônica esportiva, aos companheiros de imprensa, tanto da capital quanto do interior, como é que foi o teu relacionamento e a questão de tratamento? Já que teve que se respeitar o Rosenbrik como ele é e jogando bola.